Salve rapaziada, beleza? Bruno Baraara trazendo pra você mais um vídeo. Recentemente eu mostrei pra vocês o meu apartamento e vocês viram que eu tenho um cockpit, é isso mesmo. Aqui foi onde eu comecei a fazer drift, faz muito tempo que eu brinco e recentemente eu parei, tava desativado. Mas como vocês pediram muito, eu reativei meu PC, precisava de umas manutençãozinhas aí. Chegou essa semana, então ele tá pronto pra gente gravar um vídeo. Nesse mesmo vídeo do apartamento eu também falei pra vocês sobre Nürburgring. E é claro, o vídeo de hoje, treando o nosso quadro de gameplay, não poderia ser, se não, sobre essa pista. Muita gente deve tá pensando aí, que porcaria de lugar é esse com um nome estranho. É só o templo do automobilismo, é tipo a meca de quem é apaixonado por carro. É muito top. Em 2015 eu fui pra lá e tive a oportunidade de dirigir alguns carros como esse 350Z, um Audi TT também e alguns outros carros lá não. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente uma corrida que eu vou fazer contra mim mesmo. Quando eu fui pra lá eu gravei a minha volta, eu fiz 8 minutos e 34, é uma pista bem grande, eu sei. E hoje eu vou tentar fazer essa mesma volta com o mesmo carro no simulador. E eu quero ver se eu consigo bater o meu tempo de lá. Galera, falando um pouquinho sobre a pista, aqui pra vocês entenderem é o mapa dela. Que por acaso eu tenho aqui na minha sala. Vocês não têm noção a dimensão disso. São quase 21 quilômetros percorridos no meio da floresta. A entrada principal é aqui e aqui embaixo é onde acontecem as corridas de Fórmula 1. Legal, bacana, é uma pista grande, vocês viram, no meio da floresta, mas por que ela é assim especial? Existem alguns motivos pra essa pista ser tão famosa e conhecida como ela é. Primeiro porque ela é uma pista centenária, ou seja, muita história já aconteceu aqui, muita história importante. Além disso, ela também é conhecida como o Inferno Verde. É uma pista no meio da floresta, como eu falei, 21 quilômetros. A pista é extremamente estreita, ela é muito apertada, não tem praticamente área de recuo, ou seja, não tem área de escape. Se você errar, você dá direto no guardrail. Tudo isso unido ao fato de que você pode simplesmente comprar um ticket que custa aproximadamente uns 30 euros. Qualquer pessoa, desde que tenha habilitação, com qualquer carro, pode chegar lá, compra e dar uma volta no circuito junto com diversas outras pessoas. É como se fosse um track day público, assim. Ou seja, é uma das pistas mais difíceis, se não a mais difícil e desafiadora no mundo. Ela tem toda essa facilidade pra você andar, então é óbvio que ela se tornou muito famosa. E pessoas da Europa inteira, do mundo inteiro, vão pra lá pra dar uma voltinha e sentir a emoção que é de dirigir lá. Então galera, bora lá jogar. Então é isso galera. Estamos aqui agora. É uma trabalheira aqui pra deixar tudo certinho pra vocês. Lembrando que esse é o meu primeiro vídeo de gameplay, então por favor, não sejam tão exigentes. E se vocês tiverem uma crítica, uma sugestão, aí já deixa no comentário. Porque a minha ideia é começar a fazer esses vídeos, então eu preciso que vocês me ajudem a ir melhorando, beleza? Então é o seguinte, eu tô com um laptop aqui do lado. E o vídeo que eu vou estar vendo aqui é o mesmo que vai estar aparecendo aí na tela. Então a gente vai fazer uma tela dividida, certo? E em cima vai aparecer o vídeo na vida real que eu gravei lá mesmo. E agora eu vou tentar bater esse tempo, né? Vou tentar replicar a volta que eu fiz, ser mais rápida. Vamos começar aqui. Vocês estão vendo o vídeo aí do carro 350Z que eu aluguei lá da Need for Ring. Eu tô estacionado exatamente no mesmo lugar que eu tava. E vocês podem ver a casinha ali em cima, é a mesma aqui de cima. Eu já vou indo pra lá, porque eu me teletransporto, eu já vi o vídeo, né? Eu já vou aqui pra... Pro lugar onde coloca o ticket. Mas cancela, como se fosse no shopping. Ó, vou pra aquele lado, né? E aqui. Tem que andar devagarinho aqui, já batia aqui. O aplicado é muito estreito, não tem noção de espaço. Então, tem que andar devagarinho, fazer essa baliza, vocês veem que igual no jogo tem na vida real. Os caras fizeram idêntico. E aí, começa a acelerar. Essa ponte aqui, vocês vão ver que tem até a logomarca da Bioskart. Passei praticamente no mesmo comprimento. E ali que começa a contar o tempo. Tem uma travada que tá dando toda hora nesse mesmo ponto essa travada, não sei o que que é isso. E eu quase bato sempre aqui, ó. Eles falam pra passar aqui por cima. Joga a segunda e vem entrando. Eles falam pra não botar a segunda, mas é essa curva que não tem como não colocar a segunda. E aqui agora praticamente é terceira, quarta e quinta marcha. Quase não se usa mais a segunda. É porque a segunda é muito travada e o carro acaba rescatando de traseira muito fácil. Ao fundo aqui é aquela pista de Fórmula 1, né, que fizeram. Olha lá uns concertos de busca também, uns negócios de hip hop tempo. Um evento bem grande lá, que esses tempos deu uma tempestade, caiu um raio bem da galera. Machucou muita gente, foi bem deles. Umas curvinhas, esquerda, direita, esquerda, direita. Aqui bastante gente passar reto. É bem comum e aqui em cima é bem legal de ver, bem legal de assistir. Eu tô jogando o jogo Asset Corsa, para quem não conhece, é um simulador. E eu tô um pouquinho atrás da vida real, que isso dá certo, é o máximo. Passando aqui pela Flugplatz, essa rampinha aqui galera. Deve uma vez, vocês devem ter visto um vídeo de um GTR. Ele pegou fogo e acertou o espectador, matou uma mulher. No local do acidente tem uma cruz, assim, em homenagem a ela, é bem cabreza. E por coincidência, o piloto, ele era um piloto de simulador, né, de... Jogava Gran Turismo. E a GQ, GT Academy, acabou recrutando ele, virou um piloto profissional. Então, pessoal, a questão aqui é que eu não posso abusar muito, porque eu não posso errar, não posso bater, vou assim dizer, né. É como o outro, eu tenho que pensar como se fosse na vida real. Então não vai ter graça. Passamos ali por Aremberg. Estamos descendo aqui para a Full Roller, que é aquela curva muito louca, aquela parte que você está descendo, aqui é descida. De repente, vira uma subida. O estômago aqui trava tudo, não consegue respirar. E aquela curva cega para a esquerda, e eu dou a 7 de um lado. Chegando aqui em Adenauer Force. Eu vou botar um link aí em cima para vocês verem uns vídeos muito loucos. Antigamente, a galera capotando os carros. Exatamente nessa curva. Olha, eu estou um pouquinho atrasado, eu acho. Estou olhando aqui para a tela e eu acho que eu estou tomando uma surra de mim mesmo. Eita, me distraí aqui. Ali em Adenauer Force também rolou aquele acidente lá de... Começou a chover granizo e todo mundo bateu. Foi bem legal. Antigamente, quando eu jogava no Gran Turismo e tal, quando eu era moleque mesmo, eu achava que essa parte aqui do jogo, acho que era no Forza, na verdade, era no Japão. Fiquei uma descida, uma montanha, assim, e tem umas escritas na pista durante todo o traçado. Eu achei que era uma coisa japonesa, assim. Só depois que eu fui saber que era da Alemanha. É, galera, eu estou apanhando para mim mesmo. Aqui nessa curva eu quase bati na vida real. Não estava com um TT, aquele TT novo, esse aqui, virtual. tinha acabado de lançar, eu peguei, aluguei, eu quase bati para grama. Os dois palmos que eu não bati. Chegando em Texturley, a famosa parte que em Adenauer, a pessoa bate bastante nesse muro. Aqui é uma outra entrada, dá para entrar por aqui também, não é muito comum, porque você soa na metade da pista, é mais barato, inclusive. Mas se você não quer até a entrada principal para ir dar mais uma volta, dá para entrar por ali. Agora é uma parte subidona, pé embaixo. Não, não, tem uma curva, tem uma curva aqui. Aqui foi onde o Nick Lauda bateu, sofreu aquele gravíssimo acidente que quase o matou e deixou ele com o rosto de segurar, galera, eu estou apanhando para mim, mas eu estou rápido, acho que a linha do jogo está meio desconfigurada aí. Muito fraco. Tem um subidão, pé embaixo, está lá em cima, dá uma freadinha aqui, o pé esquerdo da ponta aí já acelera. Estravada no jogo que está matando. Opa, é a quarta, é a sexta da quarta. Tá bom o jogo, hein? Eu já estou em caducel aí, uns dois, três segundos atrasado, pessoal. O que eu faço? Vou concentrar aqui. O que eu estou falando? Na vida real eu não estava falando aí, eu não estou concentrado. Eu estou realmente concentrado agora, porque eu não quero perder. Ele vai ficar feio para mim, como é que eu vou andar mais rápido, a vida mais rápido do jogo aí. Eu vou culpar o jogo aqui se eu perder. Essas são aquelas curvas que a gente não lembra e que a gente normalmente bate. Porque eu nunca lembro dessa parte, eu não sei, nenhum modo dessa coisa, é bem estranho, né? Eu lembro que aqui a gente está chegando de Brutcher, que é a parte onde fica muita gente ali que eu comentei. Olha, falou os carros, aqui o estacionamento, fica aqui em cima, muita gente. Então é muito fácil ter vídeo de gente batendo exatamente nessa curva aqui, a galera vem meio cheio. Verde a traseirinha, assim mais ou menos, e... Xablau! Bateu! Aqui o carro sai do chão pessoal, é um negócio muito doido, as quatro rodas do carro, se você é meio chutadinha, ela já sai do chão. Eu não lembro dessa parte. Não sei que está chegando no final, já. Essa curva é para a direita, que eu sempre esqueço, e por isso eu gravei, porque eu sempre esqueci no jogo e pensei, caraca, se chegar na vida real e eu bater, ferrou. É galera, eu tomei um pau de mim mesmo. É uma surra, galera. Aqui, é o Gantry, e acaba. Estou triste pessoal, estou triste, eu perdi para mim mesmo. Ó, aqui a gente tira o pé, esse retão, você deve pensar, pô, mas por que não dá uma acelerada? É porque ali o pessoal aproveita para esfriar o carro, né? Então, ferrou-se. A gente vai voltar para cá, e... Vou fazer uns drifts aqui. Queria fazer esses drifts lá também. Pois é pessoal, então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer uma coisa diferente, né, porque vídeo-jogo tem muito, então pensei, ah, vou trazer uma coisa da vida real com o videogame, espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo de Forza aí, Horizon, usar o Gamer, está me dando uma força aí, então a gente está vendo aí para gravar junto, como foi o meu primeiro vídeo, ainda estava ajustando as coisas, adaptando, o próprio volante não está muito bem ajustado, está meio, sabe, está meio sensível demais, enfim. Então eu quero postar um vídeo novo de gameplay toda terça-feira, se vocês acham legal, concordam, deixem aí no comentário. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve já. E se você gostou do vídeo, né, deixa lá o seu joinha. Beleza pessoal, eu sou o Brumbar, vou indo nessa. Valeu!